Sejam muito bem-vindos, bachareis do Botequim, a mais uma entrevista aqui do nosso quadro já tradicional às quartas-feiras. Você que é apoiador está acompanhando aqui a gravação ao vivo e quem não é apoiador está acompanhando na quarta-feira aqui a nossa gravação. Estamos gravando na sexta-feira, dia 18 de junho e hoje aqui eu tenho um convidado muito especial, um convidado que eu sou fã há muito tempo e ele é humorista, músico, mas também ele é fã de Fórmula 1 e é piloto de kart e a gente vai trocar uma ideia aqui, conversar um pouquinho com ele sobre essa paixão pela velocidade. Tenho a honra de anunciar aqui neste quadro Bruno Suter. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo. De nada, eu que agradeço a oportunidade e é sempre bom poder falar das nossas paixões, né cara, como é a Fórmula 1, como é a velocidade e um pouco de vida, carreira e afins. Obrigado. Com certeza. E a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui é o seguinte, né, você, a gente quer entender lá como é que começa a história, a sua história assim que envolve velocidade e a gente sempre pergunta qual a sua primeira lembrança que você tem assim que envolve velocidade ou Fórmula 1? Primeira lembrança que eu tenho é eu assistindo com meu pai, eu devia ter por volta de uns quatro, três, quatro, cinco anos, meu pai assistindo as corridas de Fórmula 1 torcendo para o Nelson Piquet, cara. Eu já sou um pouco mais velho, né cara, eu sou de 79, então eu peguei desde o comecinho da carreira do Piquet e meu pai torcendo por ele. E aí eu peguei a vinda do Ayrton Senna todo, eu tinha oito anos, mas eu lembro muito bem do primeiro título do Senna, então foi... Aí, cara, foi uma paixão que não teve mais fim, cara, nunca mais eu deixei de assistir Fórmula 1 inspirado pelo meu pai. Legal, legal. Essa é a primeira pergunta, a próxima pergunta, se essa paixão começou desde... Já veio desde pequeno, mas você já respondeu. Mas assim, teve, né, você falou, seu pai torcia para o Piquet, assim, você teve algum, alguma, não sei, algum piloto, algum carro, alguma coisa assim que você lembra que fez seus olhos brilharem e que despertou essa paixão ou foi pela corrida como um todo? Não, o primeiro carro que eu vi que achei muito legal, que talvez isso seja uma coisa que até me levou para o rock de alguma certa forma, era a Lotus preta do Senna, né, cara? Aquele carro era lindo, ele era lindo, ele dava aquele contraste com o capacete verde e amarelo e a Lotus era um time, assim, competitivo até um certo ponto, então com aquela Lotus preta foi quando o Senna ganhou pela primeira vez e eu lembro disso, que a gente torceu pelo Piquet, mas o Senna foi chegando e também como era um brasileiro, a gente foi, a gente tinha, a gente tinha sempre dois, três pilotos no grid, né, então é uma coisa que a gente já estava acostumado a ver pilotos brasileiros correndo e quando não era o Piquet era o Senna, então a gente estava sempre, de uma certa forma, melindrado pela Fórmula 1, né, então a gente sempre tinha um motivo para assistir. E você tem uma preferência entre os dois? A polêmica aqui, ó, você tem uma preferência entre Senna e Piquet ou você, enfim, admira cada um a sua maneira? Cara, mediaticamente falando, o Senna, ele teve muito mais apelo comercial, né, e ele demonstrava essa paixão pela velocidade, ele era muito instintivo nessa coisa de pegar a bandeira, balançar a bandeira, então é uma coisa que, por afeto, e como eu era criança, obviamente a gente tinha muito carinho pelo Senna, por isso, né, ele demonstrava esse orgulho de ser brasileiro. O Piquet já era foda-se, sacou? Não sei se pode falar foda-se. Claro que pode, claro que pode. O Piquet já era meio foda-se, tipo, ganhei, foda-se, sacou? E a gente, porra, ficava feliz, ou pelo Senna ou pelo Piquet ganhar, quando eu era criança eu tinha isso, nunca pensei em predileção. Esse negócio só apareceu depois que a gente fica mais velho, que a gente fica querendo comparar aquela coisa meio de adolescente, né? E, cara, eu acho que cada um tem a sua característica. Por eu ser humorista e por essa coisa do Hermes e Renato ser uma coisa muito debochada, eu vejo a Ayrton Senna como um ídolo patriótico, mas eu vejo o Piquet como um ídolo humorístico, sabe? Porque ele sempre foi muito debochado e as coisas que ele fala, sabe? Tanto que o Hermes e Renato e o Massacration, a gente fez uma música em homenagem ao Nelson Piquet, que é a Motor Metal. O refrão da música fala Nelson Piquet, né? E... é bem dividido, assim. Tem momentos que eu acho a Senna foda e tem momentos que eu acho o Piquet foda. Mas como, assim, celebridade, né? O Senna é maior, justamente porque ele tinha esse... essa coisa patriótica, né? Então, isso batia bem no público, né? Na sociedade, assim. Certo, certo. Bom, do Motor Metal, eu vou falar um pouquinho mais pra frente ali, que eu tenho uma pergunta. Mas eu queria saber, irmão, já que você falou do Senna, né? É a pergunta que todo fã de Fórmula 1 já ouviu, já teve que responder na vida, é o que você estava fazendo no dia 1º de maio de 1994, né? Como... se você lembra desse dia triste aí, né? Pra nós brasileiros e fãs de Fórmula 1. É impressionante, né? Como esse evento consegue parar as pessoas e dar um print no cérebro da gente, né? O caso do Senna, pra mim, não foi diferente no mesmo aspecto de lembrança como foi o 11 de setembro, por exemplo. Eu lembro que eu estava assistindo a corrida, era de manhã, que era na Itália, né? Então, eu estava assistindo, mas aquela coisa, tu acorda pra assistir, eu botava no despertador, na época eu já estava começando a cantar na noite. Então, eu fiz um show e aí eu cheguei em casa, tipo, umas 4 horas da manhã. E aí eu botei pra despertar o relógio, aí eu botei pra despertar, liguei a televisão, estava meio, vendo, meio sonado, assim, sabe? Meio assim. E eu acordei com o grito que o Galvão deu, né? Senna batia mais de 300 por hora! E daí eu acordei. Daí quando eu acordei, eu não dormi mais, porque aí foi muito impactante, cara, aquele dia. E eu acho que foi a primeira perda, realmente, que eu senti na minha vida, sabe? Porque na época eu tinha 14 anos, uma perda, assim, importante, né? De uma pessoa que não fosse um parente, mas que eu sentisse muito, sabe? Como foi a morte dos mamones, assim, mortes, assim, impactantes e totalmente desprevenidas, sabe? Sim. Eu fiquei o resto da semana mal, sabe? Aí nos outros dias, tiveram a vinda do corpo, né? Pra fazer o velório dele, o enterro, foi uma coisa muito doída pra todo mundo. E depois daquilo, eu parei de ver. Não ouvi mais Fórmula 1. Eu só voltei a acompanhar Fórmula 1 agora, em 2016, quando veio um jogo de Fórmula 1 pro celular. E isso aí, cara, é uma coisa que realmente faz muita diferença. você jogar o juquinho, sabe? E ver a pista, ver as curvas, aí tu quer comparar pra ver se é aquilo mesmo na vida real, né? E tu fica, caralho, que foda. Eu acompanhei um pouquinho a época do Rubinho, quando ele tava na Ferrari. Eu lembro que, mas aí eu não parava pra assistir. Tipo, eu tava acordado, zapeava, se tivesse, eu continuava vendo, sabe? Eu lembro que a primeira vitória do Rubinho, eu chorei, cara, quando eu vi. Aquilo ali foi impactante pra mim também. Porque depois de muitos anos, né? De 90, de 94 até, putz, 2001, eu parei de assistir. Aí eu comecei a ver de novo, um pouquinho, rápido, mas aí eu não engatei uma paixão, assim. Porque a gente ficou muito mal acostumado, né? Sim. E ver sempre um brasileiro em primeiro lugar, isso deixou a gente realmente mal acostumado. E eu sinto muito pelo Rubinho por isso, sabe? Porque a pressão em cima dele foi gigantesca, né? Era como se automaticamente tivesse que ter um herdeiro do Senna, né? Sim. E você, como o Rubinho, ele automaticamente foi jogar essa responsabilidade pra ele, que obviamente ele não tinha como naquele momento, né? Vinte e poucos anos, num carro que era ruim. E o pessoal do humor, né? O Cacete do Planeta, o Pânico, eu lembro que aquele site, acho que existe até hoje, o charges.com.br, era muita charge satirizando o Rubinho, e, enfim, né? E acabou aí, injustamente, até criando um estigma ali, e, assim, eu queria ouvir a sua opinião como humorista, né? Ou seja, você acha que no humor, assim, enfim, o que fizeram com ele passou do ponto ou faz parte, né? Da, da... Enfim, ossos do ofício. Eu acho que esse tipo de humor, cara, é muito tóxico, sabe? Dentro do Hermes e Renato, a gente sempre evitou pegar uma pessoa pra Cristo, sabe? A gente pegava um... Um universo satirizava aquele universo, né? Por exemplo, que eu uso sempre como exemplo, o Cláudio Ricardo, que era um apresentador de televisão, que ele era uma soma de tudo, cara. Ele tinha um pouco de Gugu, tinha um pouco de Faustão, um pouco de João Kleber, mas a gente não pegava exatamente uma pessoa pra fazer isso. Acho que, pelo fato da gente ter... Ter essa consciência, a gente nunca teve a intenção de sacanear ninguém diretamente, sabe? Tem casos esporádicos que a gente fez uma vez sacaneando a Britney Spears, assim, sabe? Mas eu, particularmente, acho que foi uma puta sacanagem que fizeram com o Rubinho, porque isso aí trouxe sequelas eternas, né? Não pra ele, mas pra sociedade que começou a considerar ele realmente um piloto lento. Sendo que ele, cara, ele ganhou tudo. Ele só não foi campeão da Fórmula 1. Mas, pra você ter uma ideia, em 2019, eu corri as 500 milhas profissional lá na Grande, e o Rubinho tava investindo nos filhos dele, e fez um time com os filhos dele pra correr. Eles chegaram em quarto e o meu time chegou em quinto. E era um time da Kiss FM, que a gente fez em parceria com a Kiss, né? E eu cheguei com aquele puta troféu das 500 milhas, né? Agradecendo a rádio pelo apoio. Falei, pô, a gente chegou em quinto lugar, nossa. Eu falei, poxa, pra você, falando com a dona da rádio, você tem uma ideia, o Rubens Barriquez chegou em quarto, a gente chegou em quinto. Ela de bate pro fly, então vocês foram ruins, né? Chegar depois do Rubinho, sabe? E esse tipo de humor, que foi feito pelo Pânico, pelo Cassete Planeta com ele, deu a entender a população, as pessoas que não são catedráticas ou não entendem de velocidade, que o Rubinho era lento, sacou? E eu acho que é um puta de serviço, sim. Apesar de eu considerar o Cassete Planeta pra caralho, eu acho que esse tipo de humor é escroto. E foi uma coisa que eu acho caído. Exato, né? Inclusive, eu assisti sua entrevista lá com o Vilela, que você, inclusive, entregou esse troféu pra ele, né? E ele fez essa mesma piada, né? Quando você falou que você chegou em quinto atrás do Rubinho, porque foi uma coisa realmente que acabou, que acabou ficando até na cultura, vamos dizer assim, entre aspas, bem entre aspas, nacional, que é uma grande injustiça mesmo, né? Porque eu mesmo já entrei em várias discussões, assim, quando o pessoal sabe que eu gosto de Fórmula 1, né? Eles entram no assunto e logo alguém solta uma piada, né? E aí eu tenho que... Falar não, né? Realmente não é assim. Pra você ter uma ideia, cara, lá fora o Rubinho é hiperrespeitado, cara. Exato. E é uma merda, porque é aquilo, a gente ficou mal acostumado durante uma década, mais de uma década, né? Em ver na sequência, né? Pitipau de piquê em cena, né? Sempre no pódio, sempre conquistando títulos, né? Numa sequência muito constante. Isso, cara, é muito anormal, né? Ainda mais de uma situação vinda de pilotos que vem do Brasil, né? Até mesmo pra outros países, assim. O caso do Schumacher e do Hamilton são pontos totalmente fora da curva. Mas até antes de vir essa sequência deles, você via como era difícil o piloto ser campeão, bi-tricampeão. E essa pressão que foi feita em cima do Rubinho foi foda, cara. Foi foda mesmo. Sou um puta fã do trabalho dele e o que o cara e a paixão que ele tem pela velocidade é uma coisa, assim, admirável, né? Se tiver corrida de rolimã, parece que ele vai pular e vai querer disputar. Eu sinto um puta... Depois que você começa a pilotar e começa a entender mais sobre isso, que infelizmente é assim, né? Aí você entende o quão competente, o quão foda mesmo é o Rubinho. E não sei, eu não o conheço pessoalmente, mas transparece ser um cara muito de gente boa também, além disso, né? Sim, sim. Ele passa... Eu também não tive a oportunidade de conhecê-lo. Nas 500 milhas e tudo, o cara é muito inacessível, sabe? Se eu quisesse, eu iria conseguir falar com ele. Mas eu sei como é a pressão. Por mais que as 500 milhas sejam uma brincadeira, está todo mundo competindo ali, está todo mundo ali, né? E às vezes que eu passava perto do pós-tele, ele estava sempre muito rodeado de pessoas conversando. E eu, como artista, eu entendo o quão é complicado, ainda mais numa situação dessas, que você tem que estar concentrado para correr, você parar para conversar. Mas eu sou camarada do Cássio. Então, puta, eu já tive várias... E com tanto o Cássio quanto o Gerson, a gente tem uma relação bem bacana, bem amistosa. A gente já correu junto, já participei de reality shows da Selenada e tudo. O que eles passam do Rubinho é que ele é um cara muito nota 10, cara. Sim, sim. A gente entrevistou o Cássio aqui, ele realmente falou isso mesmo. E agora, você mencionou o motor metal. Primeiro, como é que foi a ideia da música e principalmente do clipe? Como é que foi gravar o clipe lá em Interlagos? Conta para a gente aí essas histórias. Cara, isso na verdade foi uma baita coincidência, porque eu comecei a correr de kart e a gente já tinha voltado com o Massacration, mas a ideia de fazer essa música não foi minha. Essa ideia, a gente já tinha a ideia de fazer essa música há muitos anos, porque metal e velocidade tem um monte de músicas que falam sobre isso, né? Tem o de Purple Highway Star, o Judas Priest tem uma porrada de música falando de velocidade, o Saxon, a Sept e o Metal War. E aí, porra, o Massacration tinha que ter uma música, porque a gente já fez, o Massacration já fez música de tudo, né? Sim. E, porra, estava faltando uma música de velocidade, né? Que tem tudo a ver. E aí o Marco Antônio veio com um riff, e eu falei, puta, esse riff tem cara de música de carro, cara. E aí a gente desenvolveu a ideia da motor metal em cima do riff que o Marco fez. E sempre quando a gente faz uma música para o Massacration, a gente já imagina como seria um clipe, né? E, pô, nada mais correto, né? Mais justo do que fazer um clipe de velocidade no templo, né? No primeiro momento a gente imaginou em fazer um clipe no Cartola Pudagranja, que é onde eu tenho parceria com eles há muito tempo. Inclusive mandar um abraço para o Felipe Jafone, para o Marcello, para todo mundo lá. Mas aí o Felipe Torres, né? Dentro dos personagens que ele faz o Boço, ele já estava gravando um piloto para uma série sobre pilotos e velocidade, uma série humorística. E ele já tinha um contato com o pessoal de Interlagos. E aí pintou. A gente ir lá fazer a gravação num dia de gravação de old classics. Não sei como. É tipo um clássico de competição, né? Exato. Que a gente usa a pausa e tudo. E depois eu tenho uma história para falar sobre isso também. Eu já pilotei Fusca, Interlagos e ganhei a corrida. Tem uma pergunta sobre isso, inclusive. É. Um apoiador nosso. Essa história é absurda. Mas enfim. E aí a gente conseguiu ir para Interlagos, gravamos lá. A gente gravou no Opala e ir num Fórmula V. Sim. Aí tem cena do Detoneta chegando no Fórmula V. Nossa, aquilo foi sensacional. Maravilhoso. E, cara, é um clipe muito bonito, cara. A gente conseguiu gravar esse clipe com uma produtora incrível. Foi a Libertar Filmes, se eu não me engano. Se eu estou falando merda, me desculpa. Mas foi, cara, um clipe com uma fotografia sensacional. Foi. É maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso o clipe. Tudo assim. Desde o narrador, no começo, dando aquela emoção, realmente, de uma corrida. É sensacional, sensacional. O narrador é o Silvano, que é ele que faz a voz do Hermes e Renato. É, você vê, apresenta Hermes e Renato. É ele que faz. Então, mais uma coisa especial para o clipe. Com certeza. Bom, já que você tocou nesse assunto, eu vou passar uma pergunta aqui. Foi um apoiador nosso que mandou. Ele falou, Fala, Bruno. Me chamo Heitor. Sou seu fã desde moleque, desde Hermes e Renato até o Detonator. Curto muito sua vida nas pistas. E ele me conta com a sensação de participar da Gold Classic em Interlagos. E falando que pilotar lá deve ser muito especial. Então, conta essa experiência. Isso foi uma das coisas mais indescritíveis da minha vida. Porque eu nunca tinha dirigido um Fusca. E eu fiz a participação no reality show do Acelerados, que foi o Fast Driver Brasil. E o narrador desse reality show entre o Cássio e Gerson foi o Luke Monteiro. O Luke Monteiro é um grande narrador de esporte a motor. E agora ele é o narrador oficial da Band. Ele foi contratado pela Band para narrar o histórico caralho. E eu conheci ele lá. Ele foi com a minha cara. Ele falou, Ele estava mamado. O dia que a gente estava no hotel mamado gravando o reality show. Ele falou, Vou te chamar para correr de fuga. E eu falei, Tá bom. Porra, passou um pouco e ele entrou em contato comigo. E falou, Vai lá, Galo. Falando daquele jeito dele. Vai lá, Galo. É sério isso? É sério. Então tá. Aí ele tinha combinado de fazer a Gold Classics. Que é uma liga incrível. Porque tem todo tipo de carro. Força livre. E, cara, somando todo mundo, acho que dá uns 60 carros. Tu imagina. É lindo de ver. Mas, cara, como eu nunca tinha pilotado um carro em Interlagos, eu fiquei com o cu na mão. Até fui com os pilotos, cara. Eu nunca pilotei. O pessoal falou, Vai com calma, faz o teu traçado, deixa que a gente se vira. Só não tenta sair do teu traçado, porque senão vai dar merda. E como é força livre, e eu tava de Fusca, que, poxa, dentro de todos os carros que estavam ali, é um dos mais lentos. Eu fiz os dois treinos livres. E, cara, eu tô... Entrei no Fusca. Onde liga? Aqui. Vai. Tipo, não tinha ninguém do meu lado. Toma. Se vira. Beleza. Aí eu fui, cara. Na segunda vez que eu... Na segunda volta, eu já rodei na S do Senna. Aí quando eu rodei, cara, já tava vindo um Opala na minha cara. Ah, caralho! Daí eu fui aos curtinhos, fiz o primeiro treino, fiz o segundo. E aí, era pra gente dividir o Cássio e eu, no mesmo carro. Eu ia correr a corrida da parte da manhã, e o Cássio ia correr da parte da tarde. Aí eu, conversando com o Luke, falei, Luke, tô com medo de fazer merda aí, porque os outros carros eram muito manchados. Aí o Luke falou, peraí. Aí o Luke, ele entrou em contato com a organização de um outro campeonato que ia ser realizado no mesmo dia, que não era o Gold Classics, mas era o Clássicos de competição. O Clássicos de competição é uma corrida de regularidade. Então você tem que fazer a corrida com, no mínimo, 2h20, o tempo de volta. 2h20 ou 1h20? 2h20. Pra Interlagos. É 2h20. 2h20, 2h20. E aí ele falou, cara, é mais seguro tu ir nessa corrida, porque a Gold Classics o bicho pega mesmo. Eu falei, Cássio, você se importaria de correr a corrida da manhã e da tarde na Gold Classics? Aí ele, não, 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 eu como. Sacrifício, né, que dá para ser. Você acha que eu vou botar presente pro cara? Não, não. Eu ando, eu ando sim. Ele correu, pô, o Cássio pilota pra caralho, né? Sim. E aí ele correu as duas, mandou bem pra cacete. E eu fui correr a classe de competição. Beleza, fiz o treino da classe de competição e fui correr. Tô lá na minha, fazendo a corrida na bolsa, os caras foram embora, né? E eu tô na minha pra não fazer merda. O Cássio me passou as dicas de como fazer o ápice de curva, até quanto eu podia acelerar. Tô correndo, de repente, acaba a corrida. Quando acaba a corrida, o pessoal da equipe do Stanley, do Bessler, todo mundo assim, é, 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 não entendendo nada. Cheguei em último. P1, porra, P1. P1, caralho. Eu cheguei em último. É, mas os outros carros da tua categoria quebrou tudo. Os outros carros quebraram. Acho que eram quatro carros que estavam correndo na categoria de tração traseira. Quebrou. E eu acho que o outro que conseguiu chegar, fez as voltas muito rápidas e era uma coisa de regularidade. É, porque, porque, essa corrida, ela tem um tempo mínimo, mas tem um tempo mínimo e máximo, você não pode, é dentro de um intervalo de volta, é isso que é? Eu, eu acredito que sim. E quem fizesse a volta mais rápido que 2 e 20 era punido. Exato. Entendeu? Então, aconteceu um lance assim que no final, eu realmente fui P1. E aí, na hora do pódio, o cara lá de interlocos, categoria, classe, competição, tração, traseira, primeiro lugar, Bruno Suter. Cara, eu tenho troféu lá em casa. Eu tenho troféu lá em casa, primeiro lugar, a única corrida que eu fiz. Primeiro lugar, Interlagos. Sensacional. Como se não bastasse, no início da semana agora, eu recebi uma mensagem do Stanley, que é o chefe dos Fuscas, o dono da equipe, me mostrou uma foto de um puta troféu lindo, aqueles troféus em formato de taça, tudo cromado, brilhante, escrito, clássicos de competição, temporada 2020, vice-campeão, Bruno Suter. Na sombra dos resultados, os carros são muito mexidos, os carros são muito mexidos, e quebra muito. e eu consegui um P1. Então, na soma de todos os resultados, ainda fui vice-campeão, cara. Olha. Não está com isso aí, sensacional. Cara, quando eu tomo Correio Interlagos, eu nunca mais um Correio Interlagos, com o resultado de uma corrida, um P1, e o troféu de vice-campeão correndo em uma corrida, chegando em último, só tomando o cu, parei. Eu ia te perguntar isso, assim, né, até depois eu vou perguntar como é que você começou, já que a gente está nessa tocada, a gente pergunta assim, porque a gente tem, por exemplo, o Otávio Mesquita, que é apresentador e tal, e corre em categoria de carro. A pergunta é essa, você pensa em correr em alguma categoria, sei lá, Copa HB20, Fórmula V, Fórmula Inter, ou não? O negócio é kart mesmo? Ah, cara, para você correr essas categorias aí, você tem que ser rico, ou tu é rico, ou tu tem um patrocínio absurdo, né, cara? Então, eu sou bem pé no chão. eu sei lá, no momento eu corro de kart como uma terapia para mim, é uma felicidade extrema, eu me sinto criança correndo de kart. Pelo menos nesse momento não está nos meus planos, porque eu não tenho grana, não teria como. A sensação de você estar num carro de corrida em Interlagos é indescritível, sabe? Mas eu tenho que ter o pé no chão, sabe? Então, eu prefiro ir aos pouquinhos fazendo o meu nome, sem nenhuma pretensão, sabe? Eu vou correndo meus campeonatinhos de kart lá na Granja, a gente vai evoluindo, já sou um piloto competitivo dentro do kart, e o Luke Monteiro até me indicou de fazer o curso lá do Manzini, de pilotagem, que é lá em Interlagos, que é sensacional. Eu já participei de uma manhã vendo como que é, é muito legal, mas quem sabe, para frente, se pintar um patrocinador aí, mas a ideia, por enquanto, é continuar no kart e por méritos próprios, se alguém falar, puta, o cara tem potencial para andar de patrocínio, sabe? Acho que é a única possibilidade, porque humorista e músico da pandemia, bicho, por Deus. Mas conta como é que você começou com o kart, o seu começo do kart, como é que surgiu? Um dia você foi andar de brincadeira e se apaixonou? Ou foi uma coisa meio planejada? Como é que foi? Não, não. Foi um evento idealizado por um grande amigo meu, Edson Gandolf, que, e pelo pessoal da banda noturna, na época, chamado Super Metal Kart. Era um evento dos artistas de heavy metal brasileiros, onde seria arrecadado alimentos, e esses alimentos seriam destinados a uma instituição de caridade. E aí o Gandolfi me chamou. Ele falou, cara, a gente vai fazer um evento, assim, e me explicou. Falei, cara, mas eu nunca andei de kart. Aí ele arrumou para mim um treino lá na granja, com o Alberto Catucci, puta piloto. E aí eu fui. Eu não sabia que existia um kart rental. Para mim existia só aquele kart indoor de shopping, ou um kart profissional. Para mim não existia esse meio termo, sabe? Do kart rental. E, cara, eu cheguei lá, puta, andei, fudeu, cara. Fudeu. Eu nunca tinha sentado num kart na vida. A única coisa próxima é eu tinha sentado em carrinho de bate-bate no parque de diversão. Cara, eu saí de ano. Eu fui bem burro. Eu tinha acabado de almoçar e fui lá. Nossa. depois que eu fiz essa primeira bateria, pô, passando mal pra caralho. Eu falei, puta, cara, nossa, nunca mais eu volto. No outro dia eu já queria andar de novo. E aí, cara, fudeu. Depois desse dia, aí eu fui, corri o Super Metal Kart, aí comecei a andar umas baterias abertas lá na Granja. Aí eu comecei aos pouquinhos a entrar nos campeonatos, né? E agora, rapaz? Acho que uma das pessoas que mais está na Granja Viana sou eu, cara. Vou mesmo alugar o quartinho ali na Granja. Legal, legal. Eu participo praticamente de quase todos os campeonatos de rental kart de São Paulo, kart drivers, carteiros, amica, nossa, PPK, nossa. E quais cartódromos além da Granja que você corre? Ah, cartódromos que eu costumo ir, o que eu costumo ir mais é na Granja, mas o cartódromo de Nova Odessa também é muito legal, o cartódromo de Paulínia, né? São cartódromos bem legais, o da Aldeia da Serra também é um cartódromo de alta velocidade bem legal. Eu conheço praticamente todos, cara. e já estou virando figurinha carimbada do rental kart daqui de São Paulo. E esse ano eu comecei a participar dos torneios nacionais, já fiz o torneio de verão, no final de ano eu vou participar do Brasileiro. Vai participar do Brasileiro? Vai ser no Beto Carreiro? Esse ano acho que vai ser na Granja mesmo. Ah, vai ser na Granja mesmo? Não, é porque eu estou te perguntando do Beto Carreiro, porque eu sou de Santa Catarina, né? Aqui a gente tem... Você conhece algum cartódromo daqui? Já veio correr aqui alguma vez? Cara, nunca tive oportunidade, gostaria muito, cara. Teve uma vez que eu fui aí para Santa Catarina e, cara, eu fui de carro e quando eu passei pelo Beto Carreiro eu quase parei para andar a bateriazinha aberta ali. Mas não rolou oportunidade ainda, mas gostaria muito de conhecer, cara. Então está convidado para participar da Copa Busquim GP de kart, a gente tem uma etapa por mês, inclusive esse domingo tem uma lá em Florianópolis e a gente corre no Beto Carreiro, a gente corre no Speedway em Balneário Camboriú e nos ingleses em Floripa. Então a gente tem uma vez por mês é bem legal. Vamos manter contato depois a gente troca o Zap Zap e depois tiver a oportunidade eu gostaria muito de conhecer aí sim, cara. Sim, vem sim, vem sim, você vai gostar bastante. Aqui, na verdade, o cenário aqui é bem forte, assim, né? Tem um campeonato de Endurance muito forte aqui, que é o do pessoal do RA, que eles fazem também o Catarinense de kart, o Sul Brasileiro de kart, que é um campeonato de um dia só, que você vem aqui e corre, né? É um torneio, né? É um torneio, exatamente. É um torneio. Então aqui tem realmente muita gente que curte esse mundo e eu comecei, como eu falei, comecei com uma brincadeira de amigos, a gente começou a organizar e aí eu disputei 2016, 2017 organizando e pilotando e aí depois eu falei não, agora eu vou só organizar. Então a gente está aí e é bem legal, a gente tem aí, consegue... Esse ano a gente está com uma média aí de 75 pilotos por etapa, então está bem... Nossa, cara! É. Sensacional. É, bem legal. A gente até chegou a conversar o ano passado, né? No final de 2019 para fazer alguns eventos na grande, cheguei em trato com a grande de Paulínia, mas daí veio a pandemia e aí ferrou tudo, né? Mas a gente tem vontade, né? De organizar eventos fora também daqui de Santa Catarina. Mas... Vocês já pensaram em vir para cá, para São Paulo, para correr algum torneio? Não, a gente... Porque na verdade, assim, a gente tem... Como a gente tem um canal de Fórmula 1, e a gente tem pessoas que seguem a gente de... Muita gente de São Paulo falou, pô, você podia fazer um negócio do botiquinho aqui em São Paulo para eu correr também, que eu vejo você postando seus vídeos e tal, do card, daí eu falei, ah, vamos fazer, vou fazer uma coisa só para a galera, assim, que conhece a gente do canal e tal, o pessoal daqui também tem vontade de ir para lá, a gente sempre pensa em armar uma excursão e quem quiser... O pessoal daí que quiser correr também, a gente faz, né? Mas aí... Se rolar, se rolar, cola comigo, que eu tenho contato com todos os organizadores do campeonato, acredito que eles darem uma força muito grande. Eu vejo que tem muita gente do Sul que vem correr os torneios aqui nacionais, né? Sim. E é legal que eles venham, eu acho que é o pessoal mais do Sul, eles vêm uniformizados, os macacões. Sim, sim. Eu acho que eu, porra, admiro para caramba isso, cara. Isso é muito legal. E agora que eu estou começando a correr os torneios também, é uma pegada totalmente diferente dos Endurances também. Sim. Eu estava correndo só baterias de campeonato, né? São corridas de 20 minutos. Sim. O torneio e o Endurances são corridas com aspectos totalmente contrários, né? Onde no torneio você tem que resolver rápido, e o Endurances é aquela corrida colaborativa, né? Vamos se empurrar, vamos juntos. E isso te, cara, isso te engrandece muito como piloto, isso te traz muitas horas de voo, né, cara? Isso é muito legal. Muito legal. Aqui em Santa Catarina tem o campeonato de Endurances, que é o pessoal do RA que faz, né? Eles fazem quatro etapas no ano, três de seis horas e uma de doze horas. E a gente, a gente aqui, o Botiquim, a gente fez duas vezes aqui o Endurances individual, ou seja, uma corrida de mais longa, mais longa de uma hora, uma hora e pouquinho, que é só ele, ele com o cronome, um piloto com o cronome, tem que fazer as trocas obrigatórias, tudo, mas é individual. A gente precisa fazer mais uma esse ano também. Eu curto, esses mini Endurances eu me amarro, cara. É, é bem legal. Teve um caso engraçado, no último Endurances que eu corri, que foi o das dez, foi o das dez horas da granja. E, cara, sem pretensão nenhuma, os melhores piloto de São Paulo estavam aí, cara, eu fui desencanado. E o time que eu tava também era o time, cara, vamos se divertir. Eu fiz o quarto tempo, eram 60 karts. Eu fiz o quarto tempo. Quando eu cheguei, eu não acreditei. Caralho, o que eu tô fazendo em quarto? Eu, cara, eu nem sabia como é que largava, porque tava largando tipo o Le Mans. Le Mans, né? Mas por causa da pandemia a gente largou o Le Mans, só que dentro do kart. Cara, nem sabia, mas como é que é? Tu pedala e já vira o volante? Eu perguntando pros caras, pro P1, P2, e os caras já me assim, ó, cara, vamos, vamos junto, vamos junto. Os caras creem pra fazer merda. Foi sensacional. Larguei em quarto lugar e entreguei a minha perna em terceiro, cara. Que legal. Porra, foi inacreditável, assim. E na parada, eu tenho esse reloginho aqui, a gente tem na Decathlon. E o cara que tava cronometrando, acho que não sabia onde tava, e eu já tinha fechado as minhas pernas. Já tinha fechado as pernas, é ótimo. Já não ia correr mais. E, cara, no nosso, na geladeira, que tinha lá, a gente não chega em Torre, tinha cerveja. Nossa. As ideias erradas. As ideias. As ideias erradas. E eu já tava meio mamado. Falei, deixa que eu marco o tempo, o tempo da parada era seis minutos. aí eu botei no relógio, pum, vai. Aí, aí o cara foi, chegou, vai, vai, segura aí, peraí. Vai, vai embora, vai embora. Cara, seis, zero, 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 oito. Brincadeira. O louco. Seis, zero, 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 oito. Caramba, cara. Tinha troféu, tinha troféu pra parada mais rápida? Cara, se tivesse, a gente ia ganhar, porque não tinha. O R.A. eles têm, aqui eles têm, troféu pra parada mais rápida. Pô, essa aí eu podia ter ganhado. Mas, isso foi sensacional, cara. E os meninos que eu faço, eu sempre vou com o meu reloginho, cara, e já peguei a manha, mais ou menos, eu faço sempre tempos bem. Teve um menino, antes que eu fiz, era quatro minutos. Eu acho que foi quatro, zero, 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 quatro. Caramba. Eu gostava pra todo mundo agora. Caramba, cara. Mas é muito arriscado, né? Porque se você passar, você é punido. É, exatamente. Pra quem não sabe, o Endurance, ele tem as paradas obrigatórias que tem o tempo. Só que se você fez três cinquenta e nove, não conta como parada, né? Ou seja, você tem que fazer de novo. Já era. Exatamente. Mas eu tenho print screen desse negócio, que acho que eu tô inventando até essa forma. E qual o tempo máximo que você já ficou no kart, assim, direto? Eu acho que foi uma hora e meia. Gastei o tanque inteiro. Tanto que eu gastei o tanque inteiro que eu não tava acostumado a andar no Endurance. Na hora que eu tava passando, os caras assim... Canto, eu tô com sede. Aí que eu me toquei, porra, dentro do gasolina. Aí quando eu olhei, ah, tem dois dedos. Eu não tava vendo muito bem. Cara, de repente, eu tô pra subir ali na subida do miolo com o N.T. Aí teve que... Aí tomou punição, né? Ou não? Nesse Endurance, não tinha punição. Era o outro Endurance que eu tinha feito. Aí não tinha punição. Uma puta que pariu. Sai correndo com os lastros. Sai correndo. com os lastros na mão. É. Maquinha do kart também. Não sei se chama. Uma placa. Ponta que pariu. Que medo, né, cara? Mas são experiências assim que, cara, são incríveis. Você vem cá assim. Porque como eu tô meio começando, dois anos e meio é praticamente nada. Claro. Cara, são situações incríveis. Fiz vários amigos muito queridos lá no kart. Sou amigo de todo mundo lá. e é uma coisa que eu me sinto criança de novo, né? Como eu falei até meu tempo. Pô, comecei a pilotar com 39 anos de idade. E nessa fase da vida, você já acha que tudo que você faz profissionalmente, assim, como trabalho, hobbies, é isso aí. Achava que não ia ter nada na minha vida que viesse brilhar os olhinhos. E com o kart é assim, sabe? Eu me sinto uma criança de novo, cara. Sei como é. Sei como é. E é legal, porque isso que você falou, né, assim, a galera faz a... Assim, o nosso campeonato, o primeiro item do regulamento é que é um campeonato que o mais importante é a amizade do que qualquer resultado. E a gente tem aqui pessoas de... A gente tem moleque de 17 anos até senhoras de 80. E correndo junto, assim, é um negócio muito louco. É muito legal. É muito legal. É bem agregador. As ligas de kart aqui dos campeonatos também é muito assim, sabe? Tem... É tipo bater uma bola, sabe? A ideia é mais ou menos a mesma, né? Óbvio que de vez em quando às vezes tem um ou outro maluco, assim, rola umas discussões, mas é uma coisa que, puta, passou, já tá todo mundo se abraçando, assim. É igual futebol mesmo. Aham. E você... Agora eu tô te perguntando como organizador de campeonato. Você é daqueles pilotos que depois fica no grupo lá e fala, ô, pô, não teve punição lá naquele... O cara me tocou lá no clube e tal, não sei o quê. Ou você aconteceu na pista ou acabou na pista? Cara, geralmente eu sou um piloto muito tranquilo, sabe? Eu tento... Eu tento imaginar que o kart não tem borrachão, sabe? Eu não gosto de ficar encostando, mas, cara, é inevitável no rental. Ele evitava encostar, cola. E conforme o tempo vai passando e você começa a se tornar um piloto mais competitivo, você começa a chegar mais lá na frente, assim, tu começa a ficar meio assim, naquela hora ali, tu pede o VAR, né? Sim. Mas, geralmente, nos grupos, eu não fico causando, não. Eu fico mais um ano nos grupos e o que causa? Ultimamente, eu tive que sair de um monte de grupos de kart, porque como eu participo de quase todas as ligas de kart de São Paulo e os meus trabalhos, eu fecho muita coisa pelo WhatsApp, eu tive que sair de quase todos os grupos, porque grupo, tu tá ligado que não para, né? Não para. É sim, é direto. Aí, no final do ano, eu falei, galera, vou ter que sair, aí eu converso mais com os organizadores e eles me falam quando tem corrida. porque é um bando de moleque, os caras podem ter 50, 60 anos, é só zoeira, é só putaria, é só mulher pedosa, tu tá ligado, cara? O que se fala menos é de kart, o resto é só dinheiro, cara. Não, a gente tinha isso também, daí eu até separei, falei, galera, esse grupo aqui é liberado, esse aqui, cara, é só para falar do campeonato, pelo amor de Deus, cara, e esse aí é mais parado, né? Todas as ligas de kart têm isso, todas, tem o grupo livre, que chama o grupo livre e o grupo que tem os comunicados. Os grupos dos comunicados eu ainda estou, geralmente são aqueles grupos onde você não responde, você só vê o comunicado de cada liga, né? Mas é muito divertido. É, bem gostoso. Bom, eu vou te passar agora umas perguntas aqui dos apoiadores que também mandaram, um deles é do grande amigo meu, Tiagão, aquele fãzaço seu do Massacration, e ele quer perguntar, ele quer saber o seguinte, Bruno, numa disputa entre você e o Detonator, em Interlagos ao som de Motor Metal, Motor Metal, quem vence? Essa pergunta não tem nem que falar, né? O Detonator chega dois dias de vantagem, né? O cara é foda. É foda, né? Ele é foda. O Detonator é embatido, mas o Detonator ele só andou em Interlagos naquele clipe, porque o lance do Detonator é só o Detonator ou o Mônaco, cara. É, não é, não é. Ele não se mistura com qualquer coisa, né? Não, não, ele não se mistura. Tá certo, tá certo. E aí, já que a gente falou de Detonator, que é o deus do metal, você teria, na Fórmula 1, teria algum deus assim também que se compare ao Detonator ou um pouco abaixo ou não? Realmente é só o Detonator que é o deus. Cara, se o Detonator entrar pra correr ali, o que eu agora, falando sério, o Hamilton é um puta exemplo, né, parece filme, né? O único piloto negro da história, pelo que eu sei, né? E é o maior campeão de tudo na Fórmula 1, né, cara? Eu acho isso uma puta história bonita, cara. Um cara que sofreu muito preconceito, né, quando era moleque, justamente por ele ser negro e o que ele se tornou como piloto e mais do que isso, a forma com que ele, a educação que ele lida com todas as pessoas quando ele chega no autódromo, ele cumprimenta todos os funcionários da Mercedes. Quando ele fala com a Mariana Becker, ele é o mais simpático de todos, cara. sabe? E, bicho, pra mim, esse cara é sensacional porque ele é um exemplo de como ser como piloto e como como se portar como personalidade de mídia, inclusive. Então, é um exemplo que deveria ser seguido por todos os esportistas, artistas, que é... o cara é o padrão de como se portar artisticamente esportivamente. Além do Hamilton, tem mais algum piloto, assim, da atual Fórmula 1, assim, que você gosta, que você se identifica, que você torce pra algum piloto, alguma equipe? Cara, o dia que o George Russell correu na Mercedes, cara, eu torci pra ele como eu torcia pelo Senna, sacou? O cara, bicho, o cara fez uma corridaça, sabe? Mas, assim, pessoas que eu admiro na Fórmula, eu acho maneiro, o Ricardo, o Ricardo é muito maneiro, me identifico muito com ele por aquele gente debochado dele, e o Lando Norris, né, cara? Esses dois, eles são fantásticos, cara, me amarro, eu torço por eles, inclusive, por causa desse jeito dele ser, de não se levar sério, sabe? De levar, de levar, de forma leve, né, esse, esse ambiente. E, bom, e o Ricardo, né, o Ricardo tá meio, tá meio com dificuldade esse ano, você acha que ele vai engrenar aí na McLaren esse ano ainda, ou só de repente o ano que vem que talvez ele se ache no carro? A adaptação ao carro é uma coisa complicada, né? Deve ser muito difícil você se adaptar a um equipamento totalmente diferente que você corria nas temporadas anteriores, né? Eu já vi isso acontecer com alguns pilotos, e o Ricardo não tem dado sorte, né? Porque ele é um puta piloto, né, cara? Sim. Ele na Renault não deu sorte que o carro não era competitivo, mas, cara, eu torço muito por ele, mas eu acho que esse ano é aquele ano de adaptação, né? Talvez só no ano que vem, mas ano que vem vai mudar tanta coisa, né, cara? A gente é uma incógnita total que começa ano que vem. Então, vai saber o que vai acontecer. mas eu torço muito por eles. Torço por esses três, assim. E o que tá achando a temporada desse ano aí? Tá gostando? Acho que vai ter briga até o final? Acho que daqui a pouco o Hamilton vai desandar de novo? Essa temporada tá fora. Cara, eu vou explicar o que tá acontecendo aqui, vocês vão estar ouvindo muita som, né? Eu tô na gravação de uma live da minha namorada, a Thalita. a gente tá fazendo começando agora um show, uma live, e eu vim trazê-la pra cá, só que o trânsito tava tão fodido que eu não consegui voltar pra casa. Então, eu tô aqui num camarim improvisado fazendo... Não sei se a gente consegue me ouvir aí. Sim, então, estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. É até a música de fundo, né? É isso aí. Não, mas estamos ouvindo bem. Se der pra continuar, a gente continua. Não, não, tá, tá. Estamos te ouvindo bem, estamos te ouvindo bem, pode continuar. Tá, então tá bom. Mas, cara, é aquela dúvida, o que que vai ser 2022, cara? Eu não tô nem muito ligado quais são as modificações necessárias e quão os casos tem que mudar, mas tem equipes, por exemplo, tipo a Haas, que já desencanou de 2021. A Ferrari também, já, já hoje vai focar em 2022. Pois é. Mas, cara, essa temporada tá muito legal, porque você vê a Red Bull brigando pau a pau com a Mercedes, é do caralho, cara. Tô achando muito legal o Hamilton ter alguém no cangote, assim, sabe? O Hamilton ter que é tipo, sei lá, tipo o Superman aparecer um vilão tipo, na mesma pegada, sabe? Como que ele vai lidar com alguém que tem, tipo, apareceu Dark Side pra sair na porrada de sua vez. Sim. Então, eu tô vendo com bons olhos, faz muito tempo que eu vejo corridas de Fórmula 1 com essa, com esse ímpeto, sabe? Que eu, tipo, boto pra despertar nele e quero assistir, porque o Verstappen com o Hamilton tá muito legal essa briga. tá muito legal. E, bom, a gente tá gravando isso na sexta-feira, né, vai só o ar na quarta-feira, então quem tá assistindo já vai saber o resultado, mas agora eu vou te botar na fogueira, eu quero saber, quero que você dê seus palpites aí, quem que você acha que vai fazer a pole e o pódio aí desse GP da França? Tivemos surpresa no pódio do Azerbaijão, hein? É, cara, teoricamente, nos circuitos de rua, a Redcon se deu melhor, né? Agora, voltando pro circuito padrão, eu arrisco dizer que a Mercedes vai ter uma vantagem de novo, né? Então, eu apostaria no pódio. Aquele pódio de sempre, né? o Hamilton com o Verstappen e o Bottas, talvez. E pra pole position eu arriscaria o Hamilton. Apesar de ter uma... Eu arrisco o Hamilton, mas sempre com uma vontadezinha de que o Verstappen e o Bottas. É. Porque é isso que traz essa parada tão legal da Fórmula Mundial, essa competitividade saudável. Exatamente. É o que nós esperamos que fique assim até o final do ano, né? É, que isso realmente formulou de antigamente, né? Sim, sim. O formulou de antigamente era assim, cara. Que ficava sempre ao menos com a Lottes e a Maquilá, assim, brigando. Sempre tinha umas três, assim. Sim. No meio de 85, 86, por ali. É, bons tempos, bons tempos. Bons tempos. Tem mais uma pergunta aqui do apoiador que ele pergunta o seguinte, olha, que automobilismo e heavy metal possuem uma sintonia sinistra, né? Ele falou, qual música você colocaria a 300 km por hora em qual pista e em qual carro na Fórmula 1? Você escolhe assim, eu quero colocar um carro de Fórmula 1 em uma pista e ouvir uma pista. Atualmente, eu pegaria o Mercedes-Benzão, botava o Motor Metal no Massacration e pé no porão. Em qual pista? Motor Metal, qual pista? a Interlagos mesmo, porque a Interlagos é o que eu jogo melhor no carrinho lá. Eu sou bom e mono também, bom e mono que eu tenho medo porque na vida real a probabilidade de tu dar uma panca é muito grande. A Motor Metal foi uma música feita pra velocidade mesmo, sabe? É, sensacional. Sensacional. E você, e do, você falou do videogame, você também disputa campeonato de automobilismo virtual ou é só mesmo videogame? Não, cara, senão eu não ia ter vida. Eu cheguei até a ganhar um volante da Logitech e tudo. Ah, legal. Quando eu me separei, a minha mulher levou, ela trabalha com game, ela levou um volante, falei, cara, é melhor levar mesmo, porque eu não vou ter vida, cara. Eu não vou viver, eu vou ficar o dia inteiro ali. É, eu tenho, é assim mesmo. Esses simuladores estão cada vez mais fiéis, né, cara? Então, deixa, deixa eu ter uma vida, deixa eu fazer meus discos e tudo, senão, cara, o teu. Eu só jogo, o que eu jogo é um Fórmula 1 2016 pra celular. Sim. É o que de vez em quando, quando eu tô numa situação aqui, não pensei em fazer nada, eu pego. Uma coisa que eu acho muito caralho, antes da pandemia, que eu voava muito, né, pra fazer os shows, eu gostava de jogar esse joguinho no celular dentro do avião. Principalmente na hora que tava decolando. Cara, era uma viagem. Então, o avião tá lá, porra, 300 quilômetros e eu fui assim. Sensacional. Exatamente, todo mundo morrendo de medo do avião e eu tava assim, ó. Uma experiência interessante. É legal. Bem, bem pensar, bem bolado, né, como diria, como diria Silvio. Bem bolado, bem bolado. Cara, é muito louco, cara, porque tu entra numa viagem, sim. E agora, Bruno, saindo um pouquinho da Fórmula 1, assim, fala, eu ouvi você falando que você vai lançar um CD de festa junina do Massacration. Conta pra gente como é que é esse projeto. e mais ou menos, o CD dele já foi lançado, é um disco de arraiá, é o arraiá do metá, do Detonator. O disco é do Detonator Solo. Ele saiu na semana passada, já tá em todas as plataformas digitais e o disco tá fazendo um barulho muito legal. dia 6 de julho, agora eu vou no Danilo Gentili pra fazer a propaganda do disco. São os maiores clássicos das festas juninas, Caicá e Balão, O Samponeiro Só Tocava Isso, e essas músicas versão heavy metal com a voz do Detonator. Cara, tá muito divertido de ouvir. Eu vi você aqui. nessa fase de festa junina, chega o final de semana, pô, toma um quentão, pula a fogueira dentro de casa e aí o homem diz que o Detonator tá muito legal. Vale a pena a audição. Sensacional. Eu ouvi algumas músicas, você foi no Vilela ali, eu tava ouvindo as músicas. Sensacional, sensacional. Bom, aliás, todas as músicas do Massacreston são sensacionais. É bem divertido, cara. O Massacreston tem aquela pegada do embromeixo, do inglês misturado em português. O Detonator Solo já é uma coisa mais em português e uma pegada um pouquinho mais em foto juvenil pra molecada da risada, sabe? E agora pro dia 12 de outubro, eu vou fazer o lançamento do próximo disco do Detonator, que é o Detonator pra crianças. É tipo uma galinha pitadinha do metal. Ah, é. Tá brincando. Sério mesmo? Nossa, eu tenho um filho de 3 anos, já sei o que eu vou botar aí pra ouvir, então. A ideia é essa. Já tem algumas músicas do Detonator feitas pra criança. No ano passado, eu fiz uma versão do Baby Shark, versão metal com Detonator, um clique bem divertido. E eu fiz também, no início da pandemia, duas músicas pra conscientizar as crianças. Uma era pra lavar a mão e outra pra estudar. E esse segmento funciona muito com criança, porque o Detonator, ele casa muito bem com a primeira experiência de uma criança com rock pesado. É isso. Então, muitos pais, eles me marcam no Instagram, mostrando o filho ouvindo o Detonator, as músicas pra criança do Detonator, elas assim, sabe? Então, uma bela porta de cara pro rock pesado é o som do Detonator. Então, eu tô investindo nisso. No dia 12 de outubro, vai ser lançado o Detonator só para metalheirinhos. Que legal, que legal, porque precisamos, precisamos educar as crianças no rock and roll. E o que... Porque é o pai, assim, o pai, quando a criança gosta de uma música, o pai tem que decorar, né? Sim. Aposto que você, como pai, deve ser um monte de música da Peppa Pig, do Mundo Bita, né? E a ideia é pegar um segmento que não é muito explorado, que é um rock pra crianças, né? No caso, o Heavy Metal. E a voz do Detonator, ela deixa a criança, assim, elétrica, sabe? Porque é uma voz engraçadinha, né? E é uma coisa que eu quero investir pra frente também. Então, no dia 12 de outubro, agora de 2021, vai ser lançado o Detonator pra crianças. Que legal, que legal. Bruno, pra gente já partir aqui pro nosso encerramento, eu tenho duas perguntas. A primeira é, né, assim, se você tem essa, acho que você tem essa noção, assim, de que você foi um cara que ajudou a formar o caráter de muita gente, né? De muita, né? Eu sou adolescente, né? Assisti muito Emerson e Renato. Eu, esse meu amigo Tiagão que mandou as perguntas aqui, a gente ficava, quando ficava bêbado, a gente ficava chavecando as meninas com os bordões do Teleclass, né? Pegava na menina e perguntava quanto é 2x1? Tipo, Eu pensei que era tipo a chave a cada do Boça, porque a chave a cada do Boça é soldada, né? Eu podia estar gozando agora, menina. Eu já tomo um clapa na cara, né? E eu queria saber o seguinte, né? Além de dizer, e se você acha que aquele Hermes e Renato lá que começou lá nos anos 90, se hoje em dia seria cancelado ou não? Assim, que, enfim. Tendo em vista como anda a sociedade, se bobear, a gente estaria assassinado já. Ficou preso. O tipo de... A gente teve muita sorte, cara, porque a gente estava no lugar certo, no momento certo, né? A MTV sempre foi uma faculdade onde dava liberdade total para a gente fazer o que a gente quisesse fazer. Isso aí, cara, foi uma experiência sem... sem igual, sabe? A gente podia fazer o que a gente bem entendesse e a única trava que a gente tinha era a nossa própria consciência. Então, eu tenho muito orgulho do legado que o Hermes e Renato trouxeram. A gente tentou sempre fazer um humor que não ofendesse ninguém pessoalmente. A gente tentava fazer uma sátira de um universo, não uma pessoa em específico, sabe? Quando a gente fazia umas palavras para sacanear gay ou mulher, a gente se vestia desses personagens. E era uma época que a gente humoristicamente ainda tinha liberdade para fazer essas coisas de uma maneira até inocente, sabe? Tipo, aquelas coisas tipo, bicha de merda! Hoje em dia, essas coisas que eram vistas até de uma maneira inocente, já são hiper... sabe? É uma situação muito mais complexa, né? Hoje em dia, eu acredito que seria difícil fazer o Hermes e Renato. Na TV, é impossível. Na internet, se a gente fizesse o que a gente fazia naquela época, a gente teria que ter um belo grupo de advogados para segurar a nossa barra. Então, eu digo que a gente teve muita sorte de ter podido fazer o que a gente bem entendesse na época certa e no momento certo. E hoje em dia, a gente tem que trabalhar o humor de uma maneira diferente. Eu preferi seguir o caminho mais musical, até porque, poxa, eu escrevi o humor por mais de 20 anos, né? Então, eu fiquei um pouco cansado, sabe? Chega uma hora que tu fica meio dar trabalho, dar trabalho criar, sabe? O tempo todo. Então, hoje em dia, eu invisto os meus esforços criativos, mas para fazer músicas, para fazer discos, né? Eu tenho meu programa na 15FM aqui em São Paulo, que é um programa de rock com humor. Então, eu tenho feito essa mesclagem, sabe? De música com humor e essa coisa que eu tenho gostado muito de fazer, que é o Detoneitor para esse público mais infantil juvenil, fazendo esse projeto de base para as crianças começarem a ouvir heavy metal, porque além do humorismo, a grande paixão que eu tenho é a música, né? E agora, a velocidade, poder dividir isso com o cartismo, tenho feito vários amigos ali, e desfrutado um pouco desse grande sonho que para mim era muito irreal, né? Pilotar alguma coisa, né? Então, eu estou vivendo outro sonho nessa fase da minha vida também, que eu acho muito bacana. Legal, legal. E, Bruno, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, para quem está assistindo a gente, né? E tem essa, enfim, essa vontade de alcançar, né? O sucesso profissional, seja em que área que seja musical, empresarial, esportiva, assim como você alcançou o sucesso que você, hoje, né? Você é uma pessoa bem sucedida, conhecida, se você tem alguma dica, assim, para quem está começando, em qualquer que seja, né? Para conseguir, um dia, quem sabe, chegar, ser bem sucedido naquilo que se propõe a fazer. Eu tenho um conceito diferente da palavra sucesso, assim, porque existe esse sucesso midiático, né? Que as pessoas consideram que é ser reconhecido pelas pessoas, andar na rua e dar autógrafo, tirar foto, essa fama mais, sei lá, mais de plástico, assim, e o sucesso pelo qual realmente acredito que seja o sucesso. Para mim, sucesso é fazer o que você quer. E quando você faz o que você quer, o que você ama fazer e consegue sobreviver com o que você gosta, com o que você ama, isso, para mim, é ser sucedido, bem sucedido, sabe? Eu sou uma pessoa de sucesso, na minha concepção, porque eu faço o que eu quero. Faço música, faço os meus skets humorísticos quando eu posso, corro de kart e consigo viver disso, né? Eu consigo pagar as minhas contas com o que eu faço, que é o que eu amo. Talvez, se eu me dedicasse a uma outra área que me desse mais dinheiro, eu seria um cara rico, mas eu não ia me sentir bem sucedido, porque eu ia me sentir obrigado a fazer certas coisas. Então, eu prefiro pagar minhas contas, sair zerado, fazer o que eu quero, o que eu amo, porque eu estou realmente muito mais feliz, sabe? Legal, legal, muito legal. Bruno, cara, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, muito obrigado por ter batido esse papo com a gente, para nós foi uma grande honra, para mim, eu sou teu fã, te acompanho, o Hermes e Renato já há muito tempo, Massacration, acompanho você nas redes, sempre que tem qualquer coisa, entrevista sua, sempre assisto, então, para mim, foi realmente uma honra, uma honra muito grande. Quando eu andei, falei, cara, vou chamar o Bruno Suter, eu falei, pode acontecer, ele falar não, ou enfim, então, para mim, realmente, foi muito legal, muito emocionante estar aqui conversando contigo e também queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, então, pessoal, voltamos na semana que vem, muito obrigado, grande abraço, até o próximo, tchau. Valeu. e aí Obrigada.